Salve, salve pessoal! Hoje um vídeo um pouquinho diferente aqui, hoje a gente vai fazer uma degustação de cervejas em massa nesse meu canal caótico, aqui também fala sobre cervejas, tá? A regra aqui foi a seguinte, gastar 10 reais em cervejas de massa, ou seja, aquelas cervejas que não são puro malto, que são cervejas populares e aqui eu escolhi duas cervejarias, né? Aí a gente tem a Ambev, né? Com a Antártica e com a Skoll e eu tenho aqui a Cristal e a Itaipava. Essas cervejas eu já provei todas elas, com exceção da Cristal, eu nunca provei então é uma brincadeira que muitos canais que falam de cerveja no YouTube fazem, que é o teste cego então a Agda vai servir aqui, fazer o serviço pra gente, né Agda? Vai fazer o serviço, não vai? E eu vou tentar adivinhar qual cerveja é qual cerveja, apenas pelo sabor ou pelo odor, né? Não sei Lembrando que eu não sou sommelier, né? Isso é mais uma brincadeira e vamos nessa ver se eu acerto alguma delas, tá? Então, vamos fazer o serviço? Muito bom, muito bom! O serviço já foi feito, tá? Então a gente já começa a observar aqui primeira coisa, formação de colarinho, né? Aqui a gente tem uma formação muito pouquinho de colarinho alguns são mais, né? E vamos experimentar e vamos ver se eu acerto, né? Não sei, vamos ver A número 1 já sei o que é, já sei, né? Essa daqui, né? A colação vai ser sempre a mesma, né? Pelo menos eu tô observando aqui talvez a número 2 aqui seja mais clara um pouco. Não sei se dá pra ver no vídeo aí. Vamos ver aqui essa número 4, né? Tá com bem colarinho aqui, bem... Essa aqui eu também já sei o que é, já A número 3 aqui também tá bonita Vamos lavar aqui o paladar Tá mais vistosa aqui. Vamos experimentar aqui a número 3 também Rapaz Vamos provar aqui a número 2, que é a única que falta. Vamos limpar o paladar aqui um pouquinho Mas eu já acho já aqui, eu já sei de todas elas já. Número 2, né, meu filho? Aqui, ó Vamos fazer cara feina, né? Bom, pessoal, é fácil, é muito fácil perceber, né? Cerveja de massa, cerveja assim que estão aí no mercado há muito tempo, né? E é o seguinte. Esta daqui, eu vou até mudar a ordem aqui, ó. Esta daqui é a Skol A número 1 é a Skol A número 4 é a Itaipava A número 3 é a Antártica E a número 4 é a Cristal, né? A cerveja Skol, apesar dela já ter aí a versão puro malte, né? Ela é uma cerveja mais gostosa, mais fácil de beber, uma bebabilidade melhor Que aí, gradativamente, na minha opinião, vem a primeira, a Skol A segunda, a Itaipava A terceira, a Antártica E a quarta, a Cristal, que realmente não me agradou Não vou nem provar mais, porque A cerveja aqui, não realmente não me agradou Levando em consideração que é uma cerveja de massa E aí, eu acertei, não? Cadê? Deixa eu ver aqui Estou aqui com o resultado na minha mão E vamos ver aqui A primeira é Skol Eu acertei É uma cerveja aí que Tá no paladar de todo mundo Cerveja é muito popular Então, fácil, acertei A cerveja 2 é Itaipava E eu disse que era a Cristal Eu não gostei nada disso aqui Eu me lembro, inclusive, uma vez que eu pedi uma cerveja Eu tava dirigindo Perdi cerveja sem álcool A única que ela tinha lá, no bar Era Itaipava, sem álcool Não, 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 não Não me agradou de jeito nenhum E por via também das dúvidas Eu errei aqui, né? Então, vamos corrigir aqui Essa daqui é Itaipava Né? A número... Cadê? A número 3 é a Antártica Eu acertei E a número 4 é a Cristal Então, eu troquei aí As duas cervejas Da cervejaria Itaipava Quem diria que A Cristal fosse melhor Do que a Itaipava Me surpreendeu bastante Isso aí E a Antártica, né? Também A cerveja é muito comum Muito degustada Por muitos brasileiros Mas eu jurei a você, viu? Jura a você que Eu jurava que eu tinha acertado todas De cara Mas tá aí Primeiro teste cego Desse canal Se você quiser Que a gente faça mais testes cegos Fazer essa brincadeira aí, tá? Bota aí nos comentários Se inscreve no canal Certo? Pra gente continuar A falar também Sobre cerveja Nesse canal Sábado Ao meio dia Eu tô postando Algum conteúdo sobre cerveja Ou uma degustação Esse é o primeiro teste cego, né? Então Se você gostou, tá? Dá o like aí Compartilha Joga aí nos grupos cervejeiros No WhatsApp No Facebook E a gente Se encontra Numa próxima Saúde Que eu vou tomar Qualquer Que eu mais gosto daqui, tá?